Olá, a partir de agora você confere mais uma edição do Estação Cultura aqui na TVE, emissora pública da Fundação Piratini. No programa de hoje vamos falar sobre a volta do programa de auditório Bob Pop Show, com seu criador Bob Bales. Tem detalhes do novo espetáculo da trama arte Companhia de Dança. E uma reportagem sobre a exposição pós-drama na Galeria Gestual. E começamos falando da 12ª edição do Festival Palco Giratório. Está aqui o gerente de cultura do Sesc RS, Silvio Bento, que vai nos contar um pouco sobre os destaques desta programação. O festival vai acontecer de 4 a 28 de maio em Porto Alegre. Tudo bem, Silvio? Tudo bom, Tinho? Então, mais uma edição, 12ª edição de um evento que já dá para se dizer que é dos gaúchos, que é da capital e que concretiza uma ação do Sesc de promover as artes cênicas das diferentes linguagens, do circo, da dança, do teatro, teatro adulto, infantil, de gêneros diferentes, num mês de espetáculos em Porto Alegre. Quantos espetáculos? São 49 companhias, 50 espetáculos e quase 100 sessões de teatro, porque a maioria dos espetáculos tem duas sessões, ou alguns até mesmo três sessões. Então, tem espetáculos por todos os lados, para todos os gostos e para todo o tempo possível. Pois é, espetáculos de rua, espetáculos de sala, espetáculos feitos por diretores, propostas de grupos de teatro. É. É uma variedade, né? Tem uma variedade e tem alguns destaques que é um processo de intercâmbio que essa edição está promovendo. Então, a gente tem um trabalho aí com o grupo do Teatro de Los Angeles e o UTA, com uma parceria com o Instituto Goethe, se fez um trabalho a partir de um dramaturgo alemão, dois diretores distintos e separadamente montaram, fizeram duas montagens do mesmo texto. Isso vai estar sendo apresentado também no festival. E tudo isso com o propósito de avaliar e discutir a cena contemporânea do teatro. Então, o festival, além de toda a oferta de espetáculos, além de toda a possibilidade que o grande público, as diferentes plateias têm de assistir os espetáculos, também se propõe a isso, a uma discussão, a um pensamento sobre a cena contemporânea e todos os seus desdobramentos possíveis. Silvio, como é que vocês escolhem esses espetáculos? Bom, o projeto maior, que se chama Circuito Palco Diratório, é um projeto construído por curadores de todos os SESCs do Brasil. Então, ao longo de um ano, eles se encontram, debatem, escolhem, assistem os espetáculos e propõem para essa curadoria nacional. A partir daí, 20 espetáculos vão circular por todo o território. E o festival, tem uma curadora, que é a Jane Schoeninger, que trabalha comigo. A Jane, além desses espetáculos, então, da circulação nacional, convida outros espetáculos, espetáculos indicados de premiação, espetáculos que não necessariamente entraram no Circuito Nacional, mas que têm uma relevância por trajetória, por conteúdo, pelo trabalho desenvolvido, convidamos especificamente para integrar aqui o Festival de Porto Alegre. Tem espetáculos gaúchos que participam do festival aqui em Porto Alegre e que estão participando também do Circuito Nacional? Tem, tem dois grupos que estão integrando o Circuito Nacional, inclusive um deles é o grupo homenageado por todo o projeto nacional, que é o Terreira, o Aenóis Aqui, com o espetáculo que lançou esse ano. O Talibã. É, o Talibã. Esse espetáculo foi, então, oficialmente lançado em Campina Grande, quando teve o lançamento nacional do projeto, faz parte do festival aqui e vai circular para uma série de outros estados. E, além disso, tem o espetáculo também, que é o... que é da Comunidade de Porto Alegre, que é o Dilúvio, que é um trabalho de uma companhia, que é um trabalho meio de performance, meio de dança, que é toda uma questão ao arroio-dilúvio, ao tema da água e da poluição. E é um grupo que também, então, está integrando esse Circuito Nacional de Espetáculos. Do José, do Rodrigues e da Marina mesmo. Exatamente. Obrigado por me ajudar. Outros destaques que tu lembras, assim? Bom, lembro, assim, são, como falei, 49 companhias, mas nós teremos destaque de circo, bastante bacana o espetáculo, que é a Companhia de João Sabatino, em São Paulo, com o espetáculo Vai Que Voo. O espetáculo que já teve em circulação pelo interior do estado a gente está trazendo, então, agora no festival. A Companhia Moc, a Companhia do Tijolo, o espetáculo, o próprio Mar, que é a Companhia de Los Angeles, é um espetáculo também de referência. Outros tantos companhias daqui do estado mesmo, que estão integrando a programação do festival, como a Geda, com o Verde Intenso, a Débora, com o Caio. Ingressos. Ingressos. Preços muito acessíveis, disponíveis no centro de atendimento do SAC, comerciários R$10,00, público em geral, de modo geral, R$20,00. Então, assim, acessibilidade, alguns espetáculos são gratuitos, é só retirar senha ou chegar no local do evento, mas, de um modo geral, ingressos podem ser comprados lá no Sesc, na Alberto Bins. Obrigado, Silvio, pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o 12º palco de diretório Sesc, Porto Alegre, acontece de 4 de maio a 28 de maio e o site é sesc-rs.com.br barra palco giratório. E agora, uma dica de um espetáculo que vai acontecer neste final de semana na Serra Gaúcha. O musical Corva Tunturi faz nova apresentação sábado, às sete e meia da noite, em Gramado. No palco, se misturam circo, dança, teatro, música e efeitos visuais. Esta é a décima temporada do espetáculo, que já foi visto por mais de um milhão de pessoas. A temporada segue até janeiro, em todos os sábados. Corva Tunturi, Corva Tunturi, Corva Tunturi, Corva Tunturi, Corva Tunturi, Corva Tunturi, o espetáculo Bob Pop Show volta a Cartaz em Porto Alegre, e comandado pelo seu idealizador, Bob Bales. E o Bob está aqui para nos falar desse retorno do projeto, desta vez, então, sempre às quintas-feiras, num espaço super bacana, numa casa noturna que se chama Beco, Bob. Isso, foi uma oportunidade que, desde o início do ano, o pessoal do Beco está em contato comigo e querendo muito que eu retomasse o Bopap Show. E aí resolvi topar, depois de muitas reuniões. Então, o grande desafio é manter atrações num programa semanal, de programa de auditório, porque são muitas atrações num programa só. Mas esse é o desafio. Então, a gente está fazendo uma temporada de um mês e vamos ver o que vai dar. De repente, a gente dá uma boa continuidade. É que, na verdade, eu tenho um grande projeto para o final do ano, que é fazer um musical. Eu quero dirigir um musical. E aí eu vou usar do Bopap Show para buscar artistas também para esse musical. Eu vou experimentar números. Então, todos os atores, pessoas interessadas em participar, de uma certa maneira, vou procurar trazer essas pessoas para esse musical, entendeu? Bob, começa nessa quinta, então. Nessa quinta, agora. 10 da noite, né? Quais são as atrações? Como é que vai ser? Então, assim, eu estou focando num show de calouros. Cada noite, a gente vai ter quatro calouros musicais acompanhados por uma banda, jurados. E aquelas velhas atrações de programas de auditórios. Números de dublagens, brincadeiras, entrevistas. E é isso. É relembrar, por exemplo, a gente está vendo uma imagem aí no início dos anos 90, né? Que era uma atriz aqui de Porto Alegre que estava fazendo dublagens do Raul Seixas. Então, essa é a brincadeira e o espírito do programa. Além de ter coisas sérias, recebendo de vez em quando políticos, personalidades para um bate-papo, ter esses números de auditório que são tão divertidos e fazem falta na cidade. E uma cidade tradicional em programas de auditório, né? Bob, qual é o convidado para a entrevista nessa primeira edição? Nessa primeira edição, a gente vai contar com a vereadora Fernanda Melchiona. A gente vai estar batendo um super papo sobre a crise atual, enfim, sobre feminismo, sobre Porto Alegre. Então, a Fernanda vai estar lá com a gente. A gente vai ter no júri a Júlia Bart, vocalista dos Replicantes. O Sheila, que é um ator aqui de Porto Alegre, com um quadro de humor. A gente vai ter projeções da Jana Castoldi, que é uma artista que vem arrasando nas projeções mapeadas em Porto Alegre. São projeções, assim, muito lindas. O Castanha vai estar participando com uma personagem, vai fazer parte do júri, vai dublar. Caio Prates, uma série de artistas envolvidos. E é um programa muito dinâmico, com a interferência do público todo momento, entendeu? Então, isso que é o bacana. Essa coisa do improviso. Do meu lado, eu vou estar com a atriz Mariana Del Pino, improvisando muito. E a gente já planejou várias cenas, ok? E isso a gente vai vendo o que funciona na hora. É muito de ter o time aquele do improviso, né? Legal. Bob, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Imagina, eu fico muito feliz de estar aqui, a TVE. Tipo, passei grande parte da minha vida dentro desses estúdios, apresentando o programa Radar, e fazendo participações no Estação Cultura também. Seja bem-vindo, volte sempre, por favor. Muito obrigado, é isso aí. Bem, antes do intervalo, mais uma dica. A cantora Bibi Ferreira comemora 75 anos de carreira com seu novo show em Porto Alegre. O espetáculo Quatro Vezes Bibi poderá ser visto amanhã, às nove da noite, no Teatro do Bourbon Country. No repertório estão canções de Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Frank Sinatra e Edith Piaf. When I'm back, when I'm back on top of June That's life, very funny, very funny as it seems Some people get their kicks, it's not gonna dream But I don't let it, I won't let it get me down While this old world keeps spinning around A exposição intitulada Pós-Drama do artista Leonardo Fanzelau tem sete obras e algumas delas reinventam a proposta de alguns brinquedos infantis. A exposição pode ser vista na Galeria Gestual. Bom, Leonardo, pós-drama, como é que tu compôs esses trabalhos? Eu pensei neles num conjunto, né? Apesar de fazer os objetos, eles se encaixam num outro tipo de trabalho que eu já estava fazendo, né? Os três objetos ali. Mas quando eu estava pensando na exposição, eu pensei neles num conjunto pra que tivesse uma relação entre eles e que tivesse uma unidade, né? Então, esses da primeira sala, que é das fotolites e a fotografia, eles formam um subconjunto, digamos, e os outros brinquedos formam um outro. Mas entre eles todos também tem contrapontos, né? Eu gosto de criar esses contrapontos aí dos trabalhos. Eu gosto de olhar pra tudo, né? E sem distinção, com humor, às vezes com deboche também, e de uma maneira provocativa, né? Aí fico me perguntando, ah, por que não, né? Tipo, ah, se tá ali, vamos escorregar, por que não se divertir então? Vamos aproveitar, né? Eu penso assim. Já que eu tô no campo da arte, bom, aqui eu posso fazer o que eu quiser, né? Então eu posso mudar o material, eu posso, não preciso respeitar nenhuma regra de, sei lá, de segurança. Digo no conceito, né? Não vou fazer também algo que realmente possa machucar alguém. Mas como eu tô no campo da arte, não tenho essa liberdade, eu posso mudar o material que eu vou usar, o tamanho, a proporção, são tudo características que, pra mim, vão dar o sentido pro meu trabalho, né? Talvez a conexão seja entre essas naturezas diferentes, essas coisas diferentes que eu sempre tô tentando juntar, né? No caso do ovo, juntava com prego, com parafuso, sempre coisas, parece que não vão dar certo juntas, né? Os trabalhos que fazem referência a um brinquedo são brinquedos da infância antiga, né? Como é que eles podem ser lidos hoje? Eu... É que eu gosto do artesanal. Nesse caso, eu gosto desse aspecto artesanal, brinquedos artesanais. No meu trabalho, o que eu consigo fazer, eu faço, mas a grande parte eu terceirizo, digamos assim, né? Ou arranjo um marceneiro, ou alguém pra pintar, mas... E gosto de pegar brinquedos do universo, assim, fácil de assimilar, né? A pessoa olha e sabe o que que é, né? Eu penso na exposição, no conjunto, então eu fico um trabalho fazendo contraponto com o outro. No caso, isso da tragédia que pode ser divertida, ou a diversão que pode ser perigosa. No próximo final de semana, o espetáculo TOL Imagem e Sonho comemora 15 anos de carreira, com temporada no Teatro São Pedro. A montagem mescla artistas que permanecem desde a estreia e novos talentos, em uma pesquisa sobre arte circense e teatro. O espetáculo do grupo TOL de Pelotas poderá ser visto sexto e sábado, às nove da noite, e domingo, às seis da tarde. De São Luís a São João, bem-vindo ao Maranhão. É o título do novo espetáculo da Trama Arte e Companhia de Dança. A montagem da Companhia de Viamão vai fazer uma única apresentação amanhã, quinta-feira, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. E nós recebemos a Márcia, a Vanessa e a Letícia, que integram o elenco do espetáculo. São da equipe do espetáculo. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Você é a coordena, né? É a professora do grupo. Na verdade, a professora, a nossa diretora artística é a Karina Petri Armani. Eu sou bailarina e nós temos uma comissão que ajuda a Karina a deliberar as questões relativas ao nosso grupo. E eu faço parte também, como professora, às vezes coreografando alguma coisa, né? Colaborando com a companhia. E como é que foi o processo de criação desse espetáculo? Isso. Então, o nosso espetáculo de quinta-feira, na Casa de Cultura, iniciou em 2002, no 11º Congresso Brasileiro de Folclore, onde a professora Karina e eu estivemos, fizemos oficinas, cursos de danças do folclore maranhense. E lá nos interessamos muito pelo colorido das danças, né? Pela diversidade cultural do estado do Maranhão. E desde lá, nós temos no nosso repertório o Bumba Meu Boi do Maranhão, o Cacuriá, que são danças maranhenses. Mas, especificamente, nesse primeiro espetáculo temático, que a companhia, todo ano, faz um espetáculo, mas o espetáculo, ele apresenta o nosso repertório como um todo, né? Nós nos dedicamos às danças brasileiras, a pesquisar e a dançar o folclore brasileiro. Mas, nesse ano, esse espetáculo temático, ele vai trazer o Maranhão, especificamente, com o tambor de crioula, que é uma outra dança linda também, uma outra expressão folclórica maranhense maravilhosa. Então, a ideia é unir teatro e dança. Nós vamos ter encenações teatrais, da lenda do Bumba Meu Boi, das procissões que acontecem do Divino Espírito Santo, né? Então, a ideia é essa. Vanessa, quantas pessoas envolvidas no espetáculo, quantos bailarinos, qual é a história do grupo? Bom, a Trama Arte surgiu, então, no ano de 2015, né? Surgiu de uma necessidade, na verdade, né? Com o trabalho que a professora Karina Petri já vem desenvolvendo há bastante tempo, né? Na nossa cidade, Viamão. E, juntamente, então, com um grupo de... um corpo de bailarinos que já vem com ela dançando há muito tempo, a gente decidiu, então, formar um grupo independente, né? Sem vínculo institucional. E estamos aí, caminhando, né? 50, 40 bailarinos para o espetáculo. Exatamente. Nós temos músicos também. Agora, com uma parceria com músicos, né? Então, o grupo, a companhia, na verdade, atualmente conta com... Juntamente com os músicos, aproximadamente 50 componentes. Olha só. E, Letícia, vai ser uma temporada... Quer dizer, não é uma temporada de uma única apresentação, né? No Teatro Bruno Kiefer, é uma oportunidade, assim, que as pessoas têm que tentar conferir. Isso, sim. A Trama Arte já participou de diversos eventos, né? Eu, como sou bailarina do grupo e também sou produtora, a gente montou esse espetáculo, conseguimos o Bruno Kiefer para fazer esse espetáculo diferenciado, né? Mas a nossa ideia... Amanhã é a única apresentação, mas a nossa ideia é depois rodar. A gente já está fazendo alguns contatos, eu, como produtora, com algumas instituições, até com o Sesc, com várias outras instituições, escolas para rodar esse espetáculo, né? Porque eu, como produtora, também identifiquei que não existe, pelo menos eu não conheço outro grupo que tenha esse trabalho tão diversificado aqui, né? E a Trama Arte já participou de três festivais, nesse último ano, assim, nos últimos oito meses, três festivais internacionais representando o nosso país, né? Um em Portugal, um em Gravataí, que teve um festival internacional do folclore, e agora, em fevereiro, nós fomos para Iquique, no Chile, né? Então, nós fomos a única... Fomos o representante brasileiro nesses festivais, né? Então, a gente viu que quando a gente chega nesses festivais também, nós somos muito bem recebidos, o pessoal se empolga com a nossa cultura, então, a gente quer rodar por aqui mesmo, né? Também. Legal, muito obrigado pela participação de vocês. Nós aqui agradecemos e esperamos, contamos com a presença, então, participação das pessoas nesse espetáculo. É, então. Trama Arte, companhia de dança, amanhã, quinta-feira, 20 horas, Teatro Bruno Kiefer, Casa de Cultura, Mari Quintana. O Estação Cultura de hoje termina aqui com imagens do espetáculo Aue, da Companhia Barca dos Corações Partidos, do Rio de Janeiro, uma das atrações do Festival Palco Giratório SESC. As apresentações acontecem de 6 a 8 de maio, no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. TVE, emissora pública da Fundação Piratini. Tchau. Tchau. Tchau.